Arrumação, Tony Agnaldo aqui, top da galáxia aqui, arrumação Agora Agnaldo aqui, top da galáxia aqui, arrumação 10 A melhor, a melhor do estado aqui, frutas climatizadas Banana saudável, 100% natural, leve, copo com firme Capou a vitamina, a sua mesa, para toda a família Tranquilo aqui, Agnaldo, maior arrumador aqui do Chebavosa, loja 90 Estamos aqui, ajetando produtos da nossa empresa Trazendo um produto maravilhoso A mesa de todo o povo Sérgio Paulo Frutas climatizadas, não é propaganda não, é realidade Aí sim, agora eu vi a conversa Frutas climatizadas, a realidade está aqui Você vem aqui, produto de primeira qualidade Venha, compra o top da galáxia Compre sementes, essa aqui é legítima Só quem tem ela, só nós, aclimatizadas Do estado de Sergipe, viu? Mostra a loja aqui também Vale mais banana ali, no expositor Beleza? Eu e o irmão Antônio Estamos aqui direto da 90 Fazendo um outro serviço De boa qualidade para atender nosso público No estado de Sergipe E nossos clientes E nossos clientes principalmente Eles merecem o melhor Beleza? 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 Bem-vindo